Hoje, dia 25 de junho, eu fiz o download, ou melhor, o pré-download de Teresland, tanto para o PC, quanto vocês estão vendo aí na tela, quanto para o mobile. Olha só que legal, já instalei aqui o Teresland no meu PC e no meu tablet. Isso aqui é um Samsung A8 e eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo como você faz o pré-download tanto para o PC, para o mobile, a data do lançamento desse beta teste, o tempo que ele vai durar, a hora que ele vai lançar e muito mais. Beleza? Então só começa deixando aquele likezinho poderoso, sem enrolação, vem comigo para a telinha. Bom, eu vou minimizar o launcher aqui, pois eu já instalei ele. Para aqueles que não sabem, é um resumo super rápido. Teresland é um MMORPG na Web 2, não é NFT, não possui Pay to Win, não possui sistema automático e ele vem para ser um dos melhores, senão o melhor MMORPG do ano. Toda a proposta do jogo é absurdamente imersiva. Inúmeras classes não ganham um centavo para estar falando isso que eu estou falando e aqueles que testarem vão poder confirmar aqui abaixo, claro, o que eu estou falando. Tudo que eu estou mencionando aqui, o que tange principalmente a jogabilidade, não tem aquela parada de você ficar travadinho no chão, você tem mobilidade total com o uso das suas skills. Interessante no site oficial, antes de eu mostrar para você todos os detalhes, por exemplo, eu recebi o e-mail que vocês estão vendo aqui na tela. O primeiro teste do beta fechado será dia 27 de junho. Download link para PC, link para o mobile. Se você não recebeu esse e-mail, não tem problema, eu vou deixar o link do download para PC e para o mobile para você ter a oportunidade de jogar e testar o game. Eles vão estar disponíveis na linguagem inglês, não tem para iPhone. Região Brasil, tem outras regiões, mas eu vou destacar aqui o Brasil. Preciso baixar o jogo novamente, se eu já participei do beta anterior? Sim, tem que excluir o antigo. Quanto tempo vai durar o beta? Uma semana. Meus dados serão apagados? Meus dados do jogo do primeiro beta serão salvos? Não, não serão salvos. Todos os dados do beta anterior serão apagados. O primeiro beta fechado, terá alguma coisa para comprar? Não, não terá nada para comprar. Preciso de uma conta com a internet? Sim, claro. Onde eu posso dar o feedback e tirar dúvida, está aqui. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo. Mas calma que ainda tem o horário que eu vou passar para vocês. Um pouquinho mais aqui para baixo, aliás, aqui para cima, você vai ver que tem as informações. Então, se você deseja já ver quais são as classes, o que tem de informação, eu vou logo vir aqui nessa informação do Dave Post aqui. Tem só uma só. Essa informação aqui é muito importante para você. Olha só que interessante. Isso aqui são os devs comentando, né? Equipe. O objetivo é criar um jogo muito interessante. Sem pay to win. O objetivo é criar um ecossistema sustentável de alta qualidade. Não há item de aprimoramento de atributo vendido. Portanto, não há diminuição injusta de poder. Sistemas sazonais. É equilíbrio de jogabilidade e PVP. Diversas classes, atributos, raid, sistema de negociação gratuito. Vocês que perguntaram se ia ter, ó. Estamos comprometidos em restaurar a liberdade de comércio no final do jogo e criar um sistema econômico que se assemelhe ao mercado real. É isso aí, o trade. Plataforma cruzada, PC e dispositivos móveis. Então, isso aqui é importantíssimo. E tem as informações principais aqui, que são as que tangem as novidades. Agora, horário, né, Salles? Qual horário? Isso aqui é um e-mail que eu recebi da própria Tencent, trazendo essa informação. Observe que o servidor só poderá se lidar com um número limitado por vez. Então, nem todos conseguirão jogar Teresland no dia 27. Devido, acredito eu, à quantidade gigantesca de pessoas. Então, aqueles que chegarem primeiro têm maior oportunidade, né? E qual é o horário que ele vai lançar? A abertura do servidor, 8 horas, o TC, como você pode observar, serão 3 horas a menos. Então, calcula aí, 5 horas da manhã do dia 27 de junho, os servidores estarão abertos para aqueles que quiserem testar e jogar. Legal? E se você pensa, ah, eu quero começar um jogo gratuito, NFT, vou deixar o link do Genly aqui na descrição para você, 100% gratuito. Você vem, vai começar a montar o seu time direitinho, vai clicar aqui em jogar, vai criar sua conta, vai se cadastrar. Lembra? Não gasta nada. E aí, depois que você estiver aqui montando os seus primeiros times, vai faltar DPS para você poder bater no boss, concorda comigo? Você clica aqui, ó, visualização de site. Aliás, eu estava com a câmera na frente. Eu vou mostrar de novo. Então, estou ali na tela jogar, na parte esquerda, vou clicar em visualização de site, vai aparecer ali algumas quests e tarefas que eu faço e eu vou ganhando essa gema vermelha. Essa gema vermelha é a que representa a troca pelo dólar. Contudo, no começo, por ser gratuito, aconselho você usar uma parte, claro, gratuitamente, para aumentar o seu poder, para você poder farmar mais diariamente. Mas também possui, ainda no menu ganhos, missões que você pode fazer, para você poder ganhar mais ainda. Existe como você também indicar pessoas e você, indicando, você consegue ganhar um pouquinho a mais. Nem todo mundo faz com que você ganhe mais gemas, mas é uma possibilidade a mais e o jogo é 100% gratuito e você tem oportunidade de jogar e ganhar, ter essa experiência maravilhosa. E ainda assim, eu deixo para você aqui no finalzinho o link da Conhex, uma exchange global de criptomoedas, que nesse momento também está fazendo um evento, sorteando aqui para vocês 100 dólares para 5 pessoas. Basta, na lateral direita desse vídeo, você olhar ali que as pessoas estão marcando a Conhex e retuitando para 3 amigos. Então, no dia 30, encerra, dá tempo ainda, faltam 5 dias, você vem ali, coloca a sua resposta e você, aleatoriamente, através da sorte, acredito eu, pode ser um dos contemplados de ganhar esses 100 dólares aí, divididos para 5 pessoas. Show? Não esqueça, eu vou deixar todos os links para download na descrição. Corra, porque de repente pode ser que você não consiga mais, que não esteja mais liberado. Como eu recebi o e-mail agora na parte da manhã, eu já estou soltando agora para vocês, sem edição, sem nada. Um beijo, desejo um bom jogo a todos vocês e comenta aqui para mim que eu quero saber muito qual classe vocês vão estar ruxando e jogando. Eu vou testar o jogo com vocês, eu vou brincar um pouquinho, eu não vou perder esse beta, o lançamento é esse ano, mas isso é um beta, é só um teste, mas eu não vou perder porque eu não vi nenhum jogo com tamanho potencial como esse, tá? Então, provavelmente, eu estarei jogando ou de paladino ou de ranger, de arqueiro. Eu estou mais para paladino, tá? Porque esse paladino aqui é roubadaço, mano, é full dano, não confunda ele não. Depois, se vocês quiserem, eu faço vídeo de classe para vocês aí, né? Que eu gosto dessa parada, me amarre em MMO, mas se vocês observarem, cara... E outra coisa, hein? Eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Quem está achando que padre é só para curar, está meio que arrebentado, hein? Isso aqui tem dano para caramba. Todas as classes aqui, cara, você vai encontrar um alto potencial de dano, vai depender realmente das suas árvores de habilidades, das skills que você vai estar empregando no combate, do combo e, principalmente, da sinergia dos jogadores que estarão na PT com você. Esse jogo aqui vai remeter você verdadeiramente a Road of Warcraft ou Road of Kings. Eu não sei se vocês já jogaram comigo aqui no canal, mas tanto um quanto o outro tem mais de 100, 200 vídeos aqui. Então, é um estilo de jogo que eu digo para você com toda a segurança que você vai ter diversão, principalmente se você jogar com um grupo de amigos. Um beijo enorme no seu coração. Não esqueça de deixar aquele like. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui!